Mas ele ainda tem um mercado pra fora se pensar em isso aí. E ele é um cara, ele não voltou queimado da Europa. Sim. Porque o Gabigol, quando volta, o Gabigol é excelente, excelente. Mas lá fora, o Gabigol, ele virou, na época quando voltou, ele virou meio, sabe, voltou meio com um filme queimado? Voltou desprestigiado. 24 anos, Pedro. Então, ele voltou um pouco com um filme queimado, assim, de, ah, meu, os caras não querem nada. Ele virou meio piada naquele momento ali na... Os caras, acho que foi o Deboer que falou um negócio dele lá na Inter, alguma coisa assim. É, 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 exato, né? Mas, assim, pro torcedor do Flamengo, dane-se. Torcedor do Flamengo que é o cara aqui fazendo gol todo jogo. Não quer saber se na Europa os caras gostam dele ou não. Sim. Pagou o preço e se pagou, né? Exato. Pô, olha o que o cara fez aí, né? Muito rentável, ele é muito bom. Ele é muito bom. Eu acho que ele é muito acima da média. E, assim, faz o quê? Faz desde 2015, cara. Que o cara tá aqui fazendo um gol atrás do outro, sendo artilheiro toda temporada. Mas, enfim, eu tava falando do Pedro. O Pedro, ele não voltou com essa imagem, certo? Sim. Então, lá na Europa, quando falarem do Pedro, algum time buscar, mas por que ele não deu certo na Europa se ele é tão bom no Brasil, se ele é o atacante da seleção? Ah, porque ele, cara, tava aqui e a outra opção era o Vlahovic. Sim. Aí os caras vão pensar, pô, também, meu, o time tinha uma fiorentina. E ainda tem a margem de erro de, tipo assim, era um jovem que talvez não foi tão experimentado, tipo assim, jogou uma sequência de jogos, porque tinha um Vlahovic e também não tinha espaço. E o Gabigol foi na Inter, foi no Benfica, né, querendo ou não, passou, assim, por dois times, então... Mas também eu assisti uma entrevista dele sobre ele falar de, assim, os caras não colocavam ele, teve jogo que ele fez gol e, mesmo assim, não teve oportunidade. Então, também tem essa questão, assim, eu sou meio advogado do diabo aí, eu gosto muito dele, eu acho que, assim, talvez não fosse, não tava maduro o suficiente. Mas é isso, exatamente, porque ele é... eu sempre entendi que ele é um cara muito vaidoso e isso faz bem pra ele, sabe? Ele ter esse maracana... É meio que o combustível, né? É o combustível dele. Ele gosta de estar ali no maracana lotado e... porque a carreira dele toda foi assim, desde pequeno ele é a estrela do time, ele é o cara vai pra paricado ali da equipe, isso faz bem pra ele, ele se alimenta disso. Pô, e ele começou ali na Vila com Neymar, Ganso, porra, imagina. Então, ele estreou, cara, com 16 anos e, cara, com uma baita personalidade. Era o Gil, o zagueiro do Corinthians, ele peitava, ele não tava nem aí e ele sempre foi muito, assim, paparicado, no bom sentido, sabe? Isso sempre o alimentou muito e aí quando o cara vai pra Europa, o cara não tem isso. Ele não teve o mesmo prestígio, ele era mais um ali. Ele era mais um. E por ser um cara acostumado com essa paparicação, no bom sentido da palavra, e chegou lá e encontrou aqui, ó, amigo, aqui a banda toca diferente. E aí, talvez, ele tenha sentido falta disso e, por isso, ele não foi bem. Não é por causa de qualidade técnica. Cara, qualidade técnica ele tem pra jogar em qualquer time do mundo. Sim, fato. Em qualquer time do mundo. Se ele não for, tudo bem, titular, no elenco ele vai tá. Ele tá no bolo. Ele tá no bolo, isso sem dúvida nenhuma. Mas, talvez, tenha faltado essa maturidade pra ele naquele momento. E, cara, ele tá num lugar hoje que acho que é o ideal pra ele. Porque ele, cara, é muito feliz ali. A torcida gosta, o lugar já é dele, todo mundo sabe que é ele ali. Ele faz gol todo o jogo, não tem, assim, não sei, né? Não tem fase ruim, né? Não vejo o Gabigol. Não tem. Sim. Não, e faz, é isso. De 2015 pra cá, são sete anos que não tem fase ruim dele no Brasil. Certo? Que ele é artilheiro de Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. A única fase ruim da carreira dele foi quando ele não teve esse, esse, essa... Esse chamego. É, essa vaidade alimentada. É, essa vaidade alimentada. É, essa vaidade alimentada. Então, vamos lá.